De maconha foram apreendidas durante a operação na cidade de Pouso Alegre. Um homem, ele foi preso no tráfico de drogas, inchada. Põe no ar. A operação foi montada para prender um suspeito após denúncias. O alvo da polícia era um homem de 25 anos do bairro São João, em Pouso Alegre. Segundo a PM, a equipe foi recebida por uma mulher, companheira do suspeito de 29 anos. Na casa, a equipe apreendeu duas barras de maconha, celulares, balanças para pesarem a droga e materiais relacionados ao tráfico. De acordo com a polícia, o suspeito foi preso em um comércio perto do local e assumiu a posse da droga. Assumiu a posse da droga e pronto, capim maluco aí, e aí assina um termo aí, vamos embora, vamos tocar a vidinha e pronto, acabou. Aí eu pergunto para a senhora, para o senhor que está me vendo agora, né? Às vezes, o pobre, quando ele tem um problema na justiça, ele enterra o chifre, mas enterra até sumir. O pobre está lascado, é só burdoada, é só burdoada. E a pessoa que é do bem, o trabalhador.